Uma pergunta que eu recebo constantemente é quando eu devo abrir uma produtora de vídeo? E na verdade, será que eu preciso abrir uma produtora de vídeo? E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje nós vamos falar sobre produtoras, sobre qual o momento correto para você fazer essa transição para ter uma produtora. Bem, o que acontece? Hoje em dia, o mercado acabou se desenvolvendo de tal maneira que as pessoas estão trabalhando de maneira mais autônoma, certo? Ou seja, você vai levantando o seu nome, vai começando a ter os seus clientes e você pode, por si só, ser uma produtora de vídeo, uma pequena produtora de vídeo. Você consegue também atender clientes com equipes bem reduzidas e não necessariamente você vai precisar ter uma produtora por trás disso. Inclusive, hoje, com o microempreendedor individual, que é o MEI, facilitou muito para que você possa também legalizar o seu trabalho, para que você possa pegar clientes e emitir nota fiscal, para ficar mais tranquilo também esse processo. E aí, as pessoas têm uma dúvida, né? Quando é que chega, então, o momento onde eu vou abrir minha produtora? E aí, o que eu vou te falar de cara é, quando não é o momento para abrir uma produtora? O momento de abrir uma produtora não é no começo da sua carreira. Não é de forma alguma. Porque eu já vi, gente, que pegou uma grana e investiu em um monte de equipamento, mal sabia fazer vídeo, abriu uma produtora de vídeo legal, enfim, em contador, com tudo mais. E aí, resolveu. Beleza, agora vou começar a aprender e a pegar clientes. E isso é uma inversão que a gente precisa fazer. Você precisa, primeiro, aprender, sim. Segundo, começar a pegar os clientes, para aí, sim, você tomar essa decisão de abrir a sua produtora. E aí, sim, você começar a, tanto, ter um contador, ter uma empresa aberta, nesse caso, talvez um espaço físico, começar a contratar outras pessoas. Eu vejo muita gente, às vezes, errando no fato de que pegam, juntam alguns amigos que gostam de vídeo, são apaixonados por isso e resolvem. Vou abrir uma produtora, vamos juntar aqui, beleza. E aí, já se fecha numa empresa e já complica um pouco a vida e não quer dizer que o fato de você ter uma produtora vai te trazer mais cliente. Sério, isso aí é um dos grandes mitos, na verdade. A pessoa acha, não, beleza, agora temos uma produtora, eu tenho uma sala, eu posso atender a galera aqui, vai ter mais clientes. Os clientes vão chegar simplesmente pelo fato de eu ter uma produtora. Não, eles não chegam. Na verdade, o seu grande foco no começo da sua carreira, no meio da sua carreira e, na verdade, sempre é buscar mais clientes. A partir do momento que você tem uma demanda alta de clientes, você vai começar a sentir essa necessidade de dar esse próximo passo. Pode ser, inclusive, que você já esteja nesse momento. E que momento é esse? É um momento onde você começa a sentir que você tem mais clientes do que braço para atender. Às vezes, quando você começa a ter que negar clientes, porque simplesmente não está conseguindo gerenciar isso, porque às vezes você não consegue atender mais sozinho, você está precisando de pessoas para trabalharem com você. E aí faz sentido você pensar em abrir a sua produtora e se organizar para isso. E aí, qual o caminho para você? Uma vez que você já tiver uma boa carteira de clientes, um bom número de clientes, e preferencialmente clientes recorrentes, que já te dêem uma renda básica, aí esse é o momento de você começar a se estruturar para fazer essa abertura da produtora. Pode ser que isso chegue rápido para você, pode ser que isso demore. E não tem problema também, se você chegar nesse ponto, não, não chegou um ponto de abrir uma produtora. Está tudo bem. Você pode faturar muito, muito bem sem ter uma produtora também. Tá bom? Então, quando você já tiver um grande número de clientes, onde você já está começando a terceirizar os seus trabalhos, começar a trazer pessoas para te ajudarem na edição, na filmagem, na pós-produção, até mesmo no atendimento, esse é o momento de você vir e estruturar a sua produtora. Porque você já tem uma base, você já é bem relacionado, ou seja, já tem as pessoas te procurando. E não é o fato de você ter uma produtora que vai fazer você ter cliente. Na verdade, você já tinha os clientes antes de ter a produtora. A produtora é o próximo passo. E é um passo muito natural, na verdade. Eu tenho visto isso acontecer constantemente, inclusive com os alunos do Asperience, a galera que já vai crescendo, vai chegando num ponto onde ela começa a chamar pessoas para trabalhar. E aí, normalmente, vai começar num processo mais de parceria, às vezes terceirização, você vai chamando alguns amigos ali para trabalharem com você, fazer algum freela. Mas aí chega um ponto onde a demanda começa a ser tão alta que vale a pena. E isso, na verdade, se paga, você ter algumas pessoas que trabalhem fixo para você. E que você tenha esse espaço fixo para você trabalhar também, onde você possa atender os seus clientes. Então, aí sim, é o momento de abrir a sua produtora. Muito cuidado. A produtora não é o primeiro passo da sua carreira. Na verdade, vá construindo a sua produtora. Vá prospectando clientes, vá trabalhando bem, vá tendo um bom relacionamento, vai começando a chamar pessoas para trabalhar com você. E aí sim, é o momento de você ter um custo fixo para manter a sua produtora, um espaço físico para você investir mais em equipamentos, porque isso já está se pagando. E aí, naturalmente, a produtora vai ser um negócio mais sadio e mais seguro para você. Então, essa é a reflexão sobre quando você deve abrir uma produtora. E entenda esse momento. Você não precisa sair correndo desesperado, porque não é ter uma produtora que vai te fazer pegar seus trabalhos de vídeo. Comenta aí, você já tem uma produtora de vídeo? Ou em que momento você está? Você já tem vontade de ter uma produtora? Ou isso nunca passou pela sua cabeça? Que tipo de trabalho você tem pegado também? Vai ser legal a gente conversar um pouquinho. Vou deixar também a recomendação aqui para você se inscrever no nosso canal do Telegram, porque lá tem sempre novas dicas, making of dessas produções que a gente está fazendo aqui. E se você, por algum motivo, ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo e manda para outras pessoas que com certeza podem ser ajudadas. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho